Agora, Márcia, e quando eu começo a bocejar? Eu entro no local, boceja, 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 encontro alguém, boceja, e aí? Sou uma média de transporte, por exemplo, quando eu mudo de padrão vibratório, eu vou bocejar. Eu tava bem, entro num lugar pesado, eu começo. Tem que bocejar. É uma forma de você tirar aquele, entre aspas, elemento negativo que tá te afrontando. É uma onda que entra de energia, digamos assim, negativa, nunca é positiva, que pega você e tua alma começa, eu preciso tirar isso de mim. Não é um espírito, não. São ondas mesmo. Sabe aquele monte de mosquitinho voando? É que o povo não enxerga. Tem lugar que o pessoal grita tanto, briga tanto, que você entra, é um monte de fumaça e mosquitos. Você imaginou? Aí você vai abrir a boca mesmo. É natural. Agora, uma outra situação também, Márcia, que tenho certeza que muitas pessoas estão passando por esse momento. Quando ocorre, né, um desencarne, alguém falece. Ah, é porque eu quero uma notícia, ah, porque minha mãe precisa falar comigo, ah, porque não sei o quê. Isso é bacana, não é? Terrível, né? Explica um pouquinho sobre isso, Márcia. Terrível, terrível. Me manda um sinal, me ficar pedindo. Olha, eu vou dizer pra você, é até chato dizer isso, mas eu digo assim, como eu tenho essa facilidade de comunicação, e é gratuito esse trabalho, lógico que se ele estiver dentro de uma palestra, você tem que pagar a palestra, porque o local é pago, mas este trabalho eu jamais posso cobrar. Então, os desencarnados que estão por perto e que passam ali, como eu diria, o telefone toca de lá pra cá. Eu não tenho telefone daqui pra lá. E eu lá, não é porque morreu que virou santo. Precisa ver em que estágio a pessoa está, como ela está, se ela pode conversar comigo. Então, parem de chamar, isso é vampirismo. Não se pede pra morto ouvir falar com a gente. A vida é infinita, ela não é finita. Então, você passou dos seus 80, dos seus 90, você foi embora, é a lei da vida, a vida continua. O que não pode atrapalhar é essa lei. E as pessoas ficam, e vem minha mãe, e vem, pelo amor de Deus, se ela estiver ouvindo, ela até mal passa. Ou então, vem o espírito obsessor pra brincar e debochar das pessoas. Eu peço pelo amor de Deus, pra evitar esse tipo de coisa. E tem algum símbolo que eu posso ter na minha casa nesse momento, quando a gente está vivenciando um luto, uma pedra, uma flor, alguma coisa pra tentar equilibrar o ambiente? Lógico que pode. Primeira coisa, o luto demora dois anos. Seja ele o luto do teu marido ter ido embora, seja o luto da tua mãe ter desencarnado, a separação também é um luto. Então, a gente precisa pôr no quarto, seja luto por desencarno, ou luto por tristeza mesmo, um livro da paz, tá? O livro da paz é uma plantinha tão bonitinha, que você põe e coloca no teu banheiro especial. Pode pôr no chão, ou na sala, no banheiro. No banheiro? Eu ponho no meu banheiro. É porque no banheiro é que você mais triste fica, por incrível que pareça. Mais que o travesseiro, na cama? Não, o livro da paz você põe no chão. Aí você deixa ele ali, ou então você pode comprar, é muito legal, pra quem tá muito triste, é comprovado, gente, comprovado cientificamente que o quartzo rosa tira a tua dor. Sabe? Você tem uma Bíblia aberta? A Bíblia você tem que ter aberta, porque salmo é salmo. Coloca no 99, no 91, desculpe, e ali em cima coloca um quartzo rosa. Você tá muito angustiado, muitas vezes já fui na televisão, até mostrei mesmo, coloca entre teus seios um quarto rosa. Eu diria que é o lexotã da alma. É impressionante, adorou, né? Pois use, pena que eu não te trouxe, mas eu te mando. Muito bom. E aqui você tem algumas obras que eu quero mostrar pro pessoal de casa que são muito interessantes. O sonho nosso de cada dia. Pois é, você sonha com o que e qual é o significado? Isso é tão importante, né? E quando a gente começa a sonhar muito com gente que desencarnou, Márcia? Depende, se ela tiver de roupa escura é porque não tá bem. Se ela estiver bem, é que ela tá querendo bater um papo com você. É uma conversa, a gente tem que abrir, tem que ouvir, né? Tem que abrir, tem que abrir. Sem medo. Aqui o salmo nosso de cada dia também. Cada salmo pra uma coisa, que é pra dinheiro, que é pra casar, gente? Opa! É 111. É 111? Que é pra dinheiro é o 23, e assim vai. Tem salmo pra um monte de coisa. Aqui o oróspio nosso de cada dia também. Tem o signo, que pedra você tem que usar, roupa e etc, tá? Muito bom, e tem aqui outro, banhos rituais e dicas. Já tá na 4ª edição, são os banhos comprovados que nos podem ajudar. Nossa, tem tanta gente que vai amar isso aqui, Márcia, que delícia. Agora, Márcia, se eu te der a data do meu aniversário, por exemplo, eu fiz aniversário ontem, hein? Ai, que delícia. Ai, 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 22 de maio, vou falar o ano pra todo mundo, 1980. Você sabe, né, que Patrícia, já peguei teu nome aqui, Patrícia, pelo amor de Deus, nós já conversamos a respeito, eu acho que teu pai é muito importante, pra sim e pra não. Então, força aí com teu relacionamento de pai. Que você vai ter um programa mais, eu vejo uma noite engraçado isso, também acho. Que você vai ter dinheiro, também acho. Que você é bruxa, eu não tenho dúvida. Bruxa, assim, de vidas passadas, sabe? Maga. Então, eu acho o máximo. Que belíssimo. E brava, né? Brava. Como você tem urano, então urano com dois e dois, você é brava, explosiva, mas depois passa. Não guarda nada. Então, calma, não guarda nada, pensa muito rápido. Ai, adorei, gente, muito gostoso isso. Márcia, você vai estar aqui em Ribeirão Preto. Vou sim, deixa eu te falar. Um dia muito gostoso, né? Eu venho aqui agora, dia 5, venho pra cá, dia 5 do 6, com a Bernardino de Campos, número 999, mas é o centro de convenção. Isso, de Ribeirão Preto. Pois é, menina. Vai psicografia ao vivo. No final, todos que estiverem ali ou não estiverem, estão convidados a vir tomar um paz com o doutor Bezerra de Menezes e a equipe, porque eu acho que isso, pra mim, é o mais importante. E lidando com o invisível, exatamente é isso. O que eu faço pra tirar isso da minha vida? Magia negra, macumba, o que é macumba? Como é que eu tiro energia do mal? Como é que corto, né? Como é que eu corto, como é que isso, como é, o que que é isso, como é que funciona? Tudo isso nessa palestra do dia 5 de junho aqui. E as inscrições podem ser feitas já? Como é que é esse processo? Pode, pode sim, tem bastante gente já querendo. Posso dar o telefone? Claro, deve, Marcia. É 011-3711-0180. 3-711-0180. O meu site é www.márciafernandes.com.br. Tem todas as informações lá sobre o evento. A gente vai se ver, eu vou ficar grudada, eu não vou buscar esse dia. Você vai gostar muito, sabia? Eu vou adorar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A partir de que horas, Marcia? Das duas da tarde. Duas da tarde. Dia 5 de junho, eu tô aqui. Maravilha, a gente vai se ver. Marcia, eu adorei que você esteve aqui com a gente. Eu que adorei, tá com você. Muito obrigada. Você é muito linda. E eu tô levando tudo isso embora. Tudo pra você, lê, 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 lê. Que eu adorei, eu vou devorar. Gente, que delícia, Marcia, volte sempre. E assim a gente vai encerrando o nosso Tarde Vip de hoje, tá? Um beijo grande no seu coração. Eu te espero amanhã. Pra essa semana a gente irradiar aqui muita luz juntos, tá? Tô levando todas as minhas obras da Marcinha e a gente se vê dia 5 lá. Beijo, beijo. Tchau. E aí